Oiê, tudo bom? O vídeo de hoje eu queria que fosse super ultra mega dinâmico. Eu só quero falar rapidinho que essas water decals eu comprei no ebay. É só botar ali water decals na pesquisa que vocês vão achar um monte para usar e se divertir. Eu espero que vocês gostem, vamos lá! Unha feita com esmalte da tua preferência. É bom que esse esmalte não tenha nenhuma bolinha, nenhuma saliência a mais. E agora é hora de escolher a water decal que tu vai usar. Tem que tirar todo o plastiquinho que vem em volta e aí é só pegar uma tesoura e recortar da tua preferência e as que tu não quer é só guardar para usar numa próxima. Agora a gente vai pegar um potinho com água. Essa água pode estar morna ou fria, tanto faz, mas é bom que ela não esteja muito fria não, tá? Pode ser temperatura ambiente mesmo, não tem problema. Aí com as figurinhas separadamente a gente vai colocar na água e aguardar mais ou menos uns 10 segundos. Quanto mais tempo ela ficar, melhor, porque daí ela vai se soltar mais fácil. Mas é entre 10 a 15 segundos. Depois eu tiro com o dedo mesmo, ó, como vocês podem ver. Dá para tirar com palitinho, mas eu acredito que com o dedo seja melhor. Mede na unha onde tu quer colocar e aí tira e aplica normalmente. Dando batidinhas de leve para que a figurinha fique no lugar. Como ainda tem algum excesso de água, é interessante que tu toda vez que coloque a figura, em seguida, pegue uma toalhinha e dá uma secadinha de leve só para tirar esse excesso e a figura não ficar deslizando. E tá pronto! Viu como é fácil? Agora é só passar um top coat por cima de todas as unhas. Da mesma maneira que tu faria com qualquer esmalte normal. Dá para passar um spray secante, um olhinho secante, qualquer coisa. E olha como o resultado fica incrível. Muita gente sempre me pergunta como é que eu fiz, onde que eu fiz. E a resposta é que é sempre muito fácil, né? Como vocês podem ver. E fica lindo! Então é isso, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho. E também façam nas unhas. Se vocês fizerem, me deixem saber. Tá bom? Deem like aqui nesse vídeo se tu gostou. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo. E se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Até a próxima! Um beijão! Tchau, tchau!